Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo, gente, com mais um vídeo e eu trouxe hoje pra vocês aqui mais uma mesinha de Páscoa, gente. Uma mesa linda que eu amei fazer essa mesa. Eu sempre falo pra vocês aqui que cada mesa é sempre uma mesa, né, nunca fica igual a outra. Mesmo que você use a mesma roupa de mesa ou use a mesma louça, é engraçado porque eu não sei o que acontece, mas cada mesa sempre é uma mesa, sempre vai ficar de um jeito especial e diferente. E hoje, essa mesinha aqui eu quis reproduzir aqui no meio, que vocês vão ver aí, que eu coloquei aqui um trilho no meio, na verdade, nada mais é, gente, do que feltro, né, eu encontrei o feltro por metro que vende. Eu tive até que perguntar o nome ali, fui pedir a ajuda dos universitários, que me deu um branco, eu não lembrava o nome. Mas é feltro, gente, e assim, é muito baratinho, nossa, é muito baratinho mesmo. E é uma opção legal, né, pra você fazer aí no meio da mesa, não só pra Páscoa, mas também dá pra fazer algumas coisas no Natal. Eu achei que ficou bem bonitinho, vocês vão ver aí no vídeo. Também, gente, trouxe pra vocês aqui esse bolo aqui, que é um bolo invertido, maravilhoso. Geralmente a gente tá acostumado a comer aí bolo de cenoura com cobertura de chocolate. E esse aqui é um bolo de chocolate com cobertura de brigadeiro de cenoura. E é muito saboroso esse brigadeiro. Essa massinha também de bolo de chocolate, ela é bem fofinha, não fica um bolo seco de chocolate, tá bom? Façam aí e me marquem lá no meu Instagram, que é blog Simone Saldanha. Inclusive, se você não me segue por lá, vai lá e já começa já a me seguir lá, porque eu coloco uma fotinha lá todos os dias, falo com todo mundo no direct. Quem me chama lá, eu sempre respondo todo mundo com o maior amor e carinho, tá bom? E fiz também aqui uma torta de atum, porque eu estava com muita vontade de comer torta de atum. Mas essa aqui tem um truquezinho aí, que na massa aí vocês vão ver que eu coloquei aí, né, um ingrediente aí a mais, que dá um sabor diferenciado na massa. E também coloquei alho poró no recheio, que é muito saboroso o alho poró. Se você não tem costume, não comeu, não experimentou, eu sugiro que você experimente, porque embora o nome seja alho, né, alho poró, a gente já imagina que tem um sabor forte. Mas não, gente, o alho poró, ele é muito saboroso, é como se fosse mesmo um tempero, né, mas ele não tem gosto de alho, tá bom? Inclusive tem uma torta de quiche, que é um quiche de alho poró, que eu vou trazer pra vocês aqui, que é maravilhosa essa receitinha também, tá certo? Então, fiquem aí agora aí, ó, com a receitinha e com a mesa, e eu volto pra falar com vocês aqui no final. E já vão aí, gente, já se inscreve no canal se você chegou agora, tá bom? Já deixa o seu joinha também, que é muito importante pra eu saber que você tá gostando do conteúdo aqui. Bora lá ver esse vídeo. Então, gente, eu vou começar aqui pela torta de atum. Na verdade, já tem receita de torta de atum aqui no canal, tá? Só que assim, cada vez que a gente faz, fica de um jeito, porque cada vez você coloca alguma coisa que tem na sua casa, na sua geladeira, né? No caso aqui hoje, ó, aqui eu tenho, eu tenho uma meia xícara aqui, mais ou menos, acho que tem uma meia xícara de cheiro verde aqui, ó, tem cebolinha e salsa. Aqui eu tenho um pouquinho de temperinho, pronto, ó, só meio saquinho, tá? Que eu coloquei aqui, mas se você não gostar, não precisa colocar, coloca o tempero aí que você gostar e estiver acostumado. Como eu não vou usar cebola, é, cebola normal, é porque tem gente que não gosta aqui em casa, meu filho não gosta. Então eu coloquei cebola desidratada, ó, tá vendo, ó, que vai dar o mesmo efeito, tá? Mas você gostando de cebola na sua casa aí, pode colocar uma cebola média aí, picadinha, que fica super gostoso também, tá bom? Aí eu vou acrescentar aqui, ó, agora, uma xícara de cenoura ralada. Aqui praticamente é tudo uma xícara, tá? Tudo uma xícara aqui. Só a azeitona que tá um pouquinho menos. Mas também é bem um pouquinho menos do que uma xícara. Olha só, tá vendo, ó, tem um pouquinho menos do que uma xícara de azeitona aqui, ó. Vou acrescentar aqui também. Aqui eu tenho uma latinha de seleta de legumes, ó. Mas você querendo, pode substituir por milho, só ervilha, o que você gostar aí, o que a sua família gostar, tá bom? Aqui eu tenho dois tomates, ó, sem semente, picadinho, tá? Mas aí você pode colocar uma xícara que dá certo, ó. Que daí você vai ver que a quantidade é essa. Eu só tirei a semente, tá bom? A casca não tirei. Olha só o tanto de recheio que já tá dando aqui, gente. Aqui eu tenho uma xícara, olha, de alho poró. Fica uma delícia, gente. Eu aconselho que você coloque esse alho poró, porque fica muito bom. Se você nunca comeu, experimenta. Alho poró é bom em tudo, gente. É bom em quiche, é bom em sopa, é bom em tudo. Enfim, eu amo alho poró, né? Sou suspeita em dizer. Olha o tanto que já deu. E olha o cheiro desse alho poró, gente. Que delícia. É uma pena que vocês não podem sentir o cheirinho aí. Aqui eu tenho duas latas de atum. O meu, ele é sólido. Eu comprei atum sólido em água, tá? O natural. Não gosto muito do óleo, tá? Quando eu vou fazer patê, eu prefiro o com óleo. Porque daí eu acho que dá um sabor a mais. Quando eu vou fazer torta, eu prefiro ele assim, ó. Que ele é mais sequinho, tá? Então eu só vou colocar aqui, ó. Eu já desmanchei os pedaços que estavam grandes, né? E vou por aqui. Eu tenho duas latinhas aqui. Deu exatamente aqui uma xícara, tá bom? Esse potinho aqui tem a medida de uma xícara. Aí aqui, ó. Eu vou acrescentar orégano. Porque eu acho que super combina. Com bastante orégano aqui. Aí eu vou pegar aqui agora um pouquinho de azeite. Nossa, eu tô salivando com o cheiro, gente. E vou jogar aqui, ó. Um fiozinho de azeite aqui, tá? Só pra dar uma temperadinha aqui. Nesse meu recheio aqui, ó. E vou misturar aqui. Não tem segredo nenhum esse recheio. É muito saboroso esse recheio. E muito fácil de fazer, né? Às vezes você não quer fazer um frango. Embora é fácil deixar um frango já cozido e desfiado no freezer, gente. Salva a vida da gente, viu? Mas hoje, como eu não tenho aqui, ó. E também, na verdade, eu queria fazer de atum mesmo. Porque eu tô com vontade de comer torta de atum. E é uma delícia, gente. Agora, deixa eu falar pra vocês, gente. Provavelmente, esse vídeo aqui vai depois do vídeo que vocês já vão ter visto aí que foi do meu workshop. Gente, que delícia que foi. Meu primeiro workshop, assim, presencial. Eu gostei bastante. Nossa, foi... Pra mim, foi uma experiência única, assim, sabe? Que eu amei. Sou muito agradecida a Deus por todas que vieram, viu? Deus abençoe, meninas. Foi uma tarde muito gratificante. Foram quatro horas de workshop. Depois teve aí mais umas duas horas de coffee break aí. As meninas, né? Tomando o café aqui à tarde. Foi muito bom. É claro que foi poucas pessoas pra não aglomerar, gente. Todo mundo usou máscara. E foi perfeito, sabe? Se fosse, olha, não tinha como ser melhor. Foi maravilhoso, tá? Fiquem atentas aí. Eu vou esperar um pouquinho agora pra abrir novas vagas pro próximo. Pra esperar aí, pra ver como é que vai ficar agora aí, né? Por conta aí da pandemia, da quarentena. Vou esperar um pouquinho. Mas assim que as coisas começarem a voltar ao normal, eu já vou abrir a inscrição pro próximo workshop. Fica aí, gente. Ligadinhas aí se você é de São Paulo, né? Zona Leste. Eu moro na Zona Leste de São Paulo, tá bom? E fica ligadinho aí, tá? Se você mora próximo. Mas eu recebi gente aqui que veio de longe. E vale super a pena, gente. Tá bom? Então fica a dica pra vocês aí. E olha só. Que recheio, gente. Que recheio maravilhoso, olha. Então agora eu vou deixar aqui, meu recheio aqui. E vou fazer a minha massa, né? É muito simples também, massa de liquidificador. Não tem segredo nenhum, gente. Então, bora lá. Partiu fazer a nossa massa agora. Então agora a gente vai fazer a massa. E é bem simples essa massa, tá gente? Eu vou colocar aqui, ó. Três ovos. Vou colocar primeiro os líquidos, né? Pra ficar mais fácil de bater. Vou colocar primeiro os líquidos pra ficar mais fácil de bater, né? Então aqui, ó. São duas xícaras de chá de leite. A minha xícara tem 240 ml, tá bom? Então eu coloquei uma. Agora eu vou colocar mais uma, ó. Duas xícaras. Eu vou usar aqui também, ó. Uma xícara de chá de óleo. Eu coloquei um dedinho de azeite, tá? Junto com esse óleo pra dar um gostinho. O que eu vou colocar aqui agora? Um pouquinho de sal. Vou colocar uma pontinha aqui de sal. Ó. Bem pouquinho. Depois eu experimento, tá? Por quê? Vou mostrar pra vocês aqui. O segredo dessa massa que fica delicioso, ó. Aqui eu tenho 50 gramas de queijo ralado. E esse aqui, ó. Eu tenho uma colher de sopa aqui, ó. De sopa de cebola. Tá vendo, ó? Sopa de cebola, creme de cebola. O que você tiver aí na sua casa. Coloca. Depois me conta. E aqui eu tenho outra metade do pacotinho que eu tinha usado metade lá no recheio, tá? No temperinho. Mas se você não gostar, não precisa colocar. Bom? Então eu vou acrescentar aqui, ó. Esse queijo e essa sopa de cebola. Que vai dar um gostinho aí bem especial nessa massa, gente. Aí agora eu vou bater esses ingredientes aqui. E depois eu vou misturar a farinha, tá bom? A farinha são três xícaras de chá de farinha. Aí eu vou, conforme eu vou batendo, eu vou acrescentando a farinha aqui, tá bom? Vocês vão ver eu colocar mais porque eu tenho um medidor de meia xícara aqui que já fica dentro do meu potinho de farinha ali, tá bom? Então no caso são seis desse que eu vou usar aqui, tá? Então agora eu vou pôr no liquidificador aqui. E vou começar a bater aqui. Então ó, já bati aqui, ó. Já misturei, tá vendo? Aí agora eu vou acrescentar aqui uma colher de sopa de fermento, tá? E vou acrescentar também um pouco de orégano aqui nessa massa. Então como eu não quero que meu orégano bata e fique tudo verde, né? Então eu só coloco na hora que eu vou misturar já o fermento também, tá bom? Fica muito gostoso colocar orégano nessa massa, gente. E agora eu vou acrescentar aqui a colher de sopa. Essa colher nunca sai daqui, meu Deus. Ó, uma colher de sopa de fermento, tá bom? Vou misturar e vou mostrar pra vocês colocando aqui na forma. Então gente, aqui eu tenho essa forma que eu untei com margarina e passei farinha. Essa aqui é uma forma grande, olha. Ela é diferente, tá? Não é uma forma de bolo pequena. Pode ver que ela tem um espaço grande aqui, ó. Nessa parte aqui, tá vendo, ó. Eu prefiro fazer nessa a torta porque eu acho que fica mais fácil pra cortar. Mas você pode fazer na sua forma retangular, que não tem problema nenhum. E dá do mesmo jeito, tá bom? É que aqui eu escolhi essa aqui. Olha o tanto que essa massa já cresceu aqui, gente. Só no liquidificador, olha só. Ela fica assim, ó, tá vendo, ó. Nossa, essa massa é muito gostosa. Eu vou colocar aqui agora. Agora, se eu achar que eu preciso de mais massa, eu vou bater outra massa, tá bom? Mas aí vocês façam na casa de vocês aí o tanto que vocês acharem. O tamanho da forma que vocês acharem que vai atender a sua família aí, né? Deixa eu colocar aqui pra ver. Pode ser que o meu recheio dê pra eu fazer duas massas, tá? Vou colocar aqui agora. O meu recheio aqui, ó. Está divino, com cheiro maravilhoso. Eu vou esparramando aqui, ó. Então não tem segredo, gente. É só colocar aqui mesmo. Vou colocar tudo aqui e já mostro pra vocês, tá bom? Olha só, gente. Coloquei meu recheio aqui. E agora eu vou vir com o restante da minha massa aqui em cima. Não tem segredo nenhum, gente. E é uma delícia essa torta. Façam aí, depois vocês me contem. Olha só. Aqui tudo. Talvez eu tenha que bater mais um pouco de massa aqui, mais uma meia receita. Porque eu gosto de torta com bastante massa, sabe? Eu não gosto de torta com massa fininha, não. Que a massa é tão saborosa, né? Bom, vou terminar aqui. E volto pra mostrar pra vocês, tá bom? Deixa eu pôr o restante da massa aqui, que tá no liquidificador. Raspar tudo aqui pra ver se vai precisar de mais. Olha só, coloquei aqui. Eu achei que não precisou de mais massa, não. Tá? Então agora eu vou levar no forno. É aproximadamente aí uns 30, 35 minutos a 40. Depende do seu forno, tá bom? Eu vou ver o meu aqui. O tempo que vai precisar. E eu falo pra vocês aí, tá bom? Lembrando que o meu forno está pré-aquecido a 180 graus. Tá bom? Então eu vou levar lá agora no forno. Pra gente agora começar a fazer o nosso bolo, gente. Que bolo gostoso. Vocês vão ver só que bolo diferente. Então agora a gente vai começar aqui com a massa do bolo. Que é bem simples, gente. Esse bolo, já tem até receita dele aqui no canal. Mas o que vai fazer a diferença dele é a cobertura, né? Geralmente a gente faz bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Aqui é um bolo de chocolate com cobertura de brigadeiro de cenoura, tá? Então, ó. Três ovos. Bem facinho também de fazer. Não tem segredo nenhum. Meia xícara de óleo. Uma xícara de leite. Uma xícara de açúcar. Meia xícara de chocolate. O meu aqui é 32%, mas pode usar uns 50% também. Ou cacau, tá? É só achocolatado, gente. Que eu não sou muito fã pra bolo. Talvez pra fazer quase nada, na verdade. Mas no caso da pessoa que não tiver, né? Não vai deixar de fazer o bolo aí. Põe achocolatado. Porém, o bolo vai ficar um pouco mais doce, tá bom? Então, eu vou bater essa parte aqui agora. Pra depois ir acrescentando aqui duas xícaras de farinha, tá? Vou bater e vou mostrar pra vocês. Olha só, prontinho. Já bati aqui, já misturei. Agora eu vou acrescentar aqui uma colher de sopa de fermento, ó. Essa minha colher aqui é de chá, então eu vou colocar duas, tá bom? E uma coisa que é essencial, gente, pro seu bolo ficar bem escuro. Um bolo bem escurinho de chocolate. Eu vou colocar aqui, ó. Uma colherzinha assim, ó. Tá vendo? De bicarbonato, tá? E daí o seu bolo, eu vou até colocar menos, porque eu coloquei bastante fermento. Mas aí o seu bolo vai ficar bem escurinho, tá bom? Então eu vou misturar aqui agora e vou mostrar pra vocês aqui já na forma. Olha só, já coloquei o bolo aqui na forma. Agora eu vou levar no forno pra assar, tá bom? Então, aproximadamente também 30, 35 minutinhos, rapidinho. Bom, então agora a gente já vai fazer a nossa cobertura, né? Que é o nosso brigadeiro de cenoura. Aqui, ó, eu tenho duas cenouras médias, tá? Vai dar em torno aí de umas 200 gramas de cenoura, mas é duas cenouras médias. Se for grande, uma cenoura grande, tá bom? Então a gente vai colocar aqui no liquidificador. Essa cenoura. Eu vou acrescentar aqui, ó, uma caixinha de creme de leite. E aqui a gente vai bater isso aqui, tá bom? Vou bater e mostro pra vocês aqui já. Olha só, aqui eu já bati, ó. Tá vendo? Ficou essa pastinha aqui, ó. Bate bem, batido. Tem que bater bem até você perceber que tá bem triturado, tá bom? Até virar essa pastinha aqui, ó. Aí agora, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Olha só, aqui eu tenho uma lata de leite condensado. E nessa lata de leite condensado, nessa lata de leite condensado, eu vou acrescentar uma colher de sopa de farinha de trigo aqui, ó. Tá vendo? É uma colher de sopa. Tá desligado o fogo ainda, eu não liguei, tá bom? E aqui eu vou misturar aqui até dissolver essa farinha de trigo aqui, ó. Esse processo aqui tem que ser feito assim, tá bom? Porque senão você não consegue diluir a farinha de trigo depois. Se você não misturar aqui no seu leite condensado, tá? Aqui ele vai misturar, ó. E não vai empelotar. Porque o leite condensado, ele é mais denso, né? Mais grosso do que o leite, por exemplo. Então, aqui, ó. Você consegue, tá vendo, ó. Perfeitamente misturar a farinha aqui, ó. E depois disso, a gente vai misturar aqui. Essa misturinha que a gente bateu no liquidificador. Lembrando que o fogo ainda tá desligado, tá bom, gente? Eu não acendi aqui o fogo ainda, não. Ó. Então, eu vou misturar aqui agora, ó. Lembrando, gente, que essa receita aqui é boa pra vocês venderem também aí, né? Agora, pra Páscoa. Bem legal pra vender. Aí, agora, ó. Eu já coloquei aqui essa misturinha. Aí, eu vou acrescentar aqui uma colher de sopa, ó. De margarina sem sal. Ou manteiga, tá? Aqui, no meu caso, hoje eu tô usando margarina sem sal. E também, vou acrescentar aqui, ó. 100 gramas de chocolate branco picado. Chocolate nobre, tá? Esse aqui é chocolate, chocolate mesmo. Então, agora sim, eu vou acender aqui o fogo. Vou misturar aqui primeiro, ó. Dá uma leve misturada aqui. Olha só, misturei. Agora sim, eu vou acender o fogo, tá bom? E aí, agora eu vou aqui. O mesmo procedimento que a gente faz aí com qualquer outro brigadeiro, né? No meu caso aqui, eu quero um brigadeiro mole, que é pra cobrir o bolo. Então, eu vou ficar mexendo aqui até chegar no ponto que eu quero. A hora que tiver no ponto que eu quero aqui, daí eu vou mostrar pra vocês. Tá bom? Vou mexer aqui e já volto pra mostrar pra vocês, já. Olha só aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui. Já chegou no ponto aqui que eu queria, ó. Vendo aqui, ó? Quando eu passo a minha espátula, ó, eu consigo abrir um caminho, ó. Não sei se vocês estão vendo aí, ó. Tá vendo, ó? Olha aqui do lado, ó. Eu abro um caminho, tá vendo? Então, aqui nesse momento o fogo tá bem baixinho, bem baixinho, ó. E eu já apurei aqui até chegar nesse ponto aqui, ó. Tá vendo? Não vou deixar mais, porque senão vai ficar muito grosso pra pôr em cima do meu bolo, tá? Mas esse brigadeiro, quando ele esfria, ele fica bem mais firminho, tá bom? Olha só. Então, é isso aqui, ó. Isso aqui que eu queria, tá vendo? Se deixar mais tempo aqui, dá até ponto de enrolar, tá bom? Mas como aqui é uma cobertura, pra mim, esse ponto aqui já tá bom. Gente, e é uma delícia. Façam aí, experimentem, depois vocês me contam. Vão lá no Instagram, que é blog Simone Saldanha, e vocês me contam depois desse brigadeiro aqui de cenoura, tá bom? Então, agora eu vou colocar ali o meu bolo ali na boleira, pra jogar essa cobertura em cima e vou mostrar pra vocês. Gente, já tirei meu bolo aqui do forno. Olha que lindo que ele ficou, gente. Olha. Ficou alto, mas ficou lindo, lindo, lindo mesmo. Olha, e bem fofinho, olha. Muito fofinho. Agora a gente vai vir com aquela cobertura maravilhosa. Cobertura aqui, deliciosa, com esse brigadeiro de cenoura. Deixa eu ver se eu consigo colocar vocês aqui um pouquinho mais pra trás. Eu sou canhota, todas as vezes fica pro lado errado. É que não tem como posicionar do outro lado. Deixa eu pegar um pano aqui, que tá quente ainda. Não dá pra esfriar totalmente, senão ele não dá o ponto pra cair aqui. Então, vamos lá. Já ensinei aqui, outras vezes, como que a gente faz pra colocar aqui, ó, cobertura em bolo. Vai pra cá, vai pra lá. Pra cá e pra lá. Aí. Que lindo, que lindo. E uma cor maravilhosa, né? Uma cor linda. Deixa eu jogar aqui um pouquinho pra cair aqui. Aí é só ir ajeitando, né? Deixando cair aí do lado do bolo. Pra ficar bem bonito, ó. Não tem segredo, gente. Deixa eu virar aqui, que eu não tô vendo desse lado. Aí, esses brigadeiro que fica ali no meio, essa cobertura, quando você cortar, tem sempre alguém que quer pegar mais um pouquinho, né? Aqui em casa é sempre assim. Que lindo, que lindo, gente. Vou colocar tudo aqui dentro, ó. Fica bastante recheio. Bastante cobertura, na verdade, né? Agora eu vou arrumar aqui pra colocar lá na mesa. Minha torta também já tá ali. Linda, maravilhosa. Vou mostrar pra vocês, tá bom? Todinho. Olha só, gente. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui agora a minha mesa finalizada. Lembrando que isso aqui é uma mesa, uma mesa informal, tá? Uma mesa aqui com muitas decorações, muitas coisas, né? Que é uma mesa informal, uma mesa aí pra você brincar com a decoração, pra você colocar aí... É claro que você vai seguir aí as regrinhas, né? As regrinhas básicas aí, que é posicionamento de itens, essas coisas. Mas é uma mesa que você pode brincar, né? Que você pode ficar livre aí pra decorar. Olha só que linda, gente. Olha, aqui eu quis fazer como se fosse um... Tipo uma grama mesmo, um jardim ali no meio, sabe? Mostrar pra vocês aqui, ter uma ideia pra vocês fazerem aí na casa de vocês aí. A criançada tem certeza que vai amar uma mesa dessa aqui. Então, vamos lá. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Vou começar mostrando aqui, ó. Esse americano lindo, gente, olha. E esse guardanapo com porta guardanapo, que é da minha amiga Mércia, que é da Jardim Mesa Posta, tá bom? Olha aí que lindo que ficou essa composição aqui, ó. Muito lindo, muito fofo esse americano aqui com esses tons, né? Aí eu procurei seguir aqui os tons que tá aqui nesse americano, ó. Que é o verde, que é o azul, né? O branco. Então, eu achei que ficou bem bonito. Aí aqui o guardanapo é lilás. Aí eu fiz uma composição aqui de dois guardanapos com esse que eu tenho aqui de rendinha, ó. Que eu achei que ficou muito fofo. Esse porta guardanapo dela lindo também, ó. Tô vendo com verde, com cenourinha. Gente, muito fofo. Amei. Aí tem aqui essa xícara verde, que é lá da loja também do meu amigo do Império das Louças, o Roberto. Gente, essa xícara lá custa cinco reais, tá? Cinco reais, gente. Deve ter ainda lá. Tinha de todas as cores que vocês imaginarem. Tem rosa, tem azul, tem verde. Vai lá dar uma olhadinha, porque vale super a pena. Ele entrega aí pra todo o Brasil pelo Mercado Livre, tá bom? Aí aqui, ó. Faquinha de sobremesa. Garfinho de sobremesa. Taça aqui, ó. Eu escolhi essa amber, né? Que é um amarelo. Que eu achei que combinou super aqui com as cores que tá na mesa. Achei que ficou lindíssima essa composição, gente. Gostei muito, ficou bem alegre. E, assim, dá pra brincar bastante quando o americano tem várias cores assim, ó. Porque daí você pode ousar, né? Pode colocar as cores aí que vai combinar. Aí aqui, ó, ficou a nossa torta. Olha que ficou, olha linda, gente. Olha essa torta. Eu gosto de fazer assim porque dá pra desenformar, né? Se eu fizesse na forma retangular, tinha que cortar os pedaços. E aí, eu não acho tão legal pra servir assim na mesa. Então, eu gosto de fazer nessa forma porque fica legal pra desenformar ela. E quando corta, também fica bem certinha a torta, fica linda. Aí aqui, ó, nesse canto, ficou aqui as bebidas, no caso, café, leite, suco. Então, coloquei aqui, ó, sucareiro aqui. Ficou uma graça aqui também, ó. Aqui eu coloquei esse disquinho que eu tenho aqui de madeira, ó. Coloquei pra apoiar aqui a minha espátula. Coloquei uma folhinha aqui, ó. Aí, enchi de cenourinha, tá vendo? E algumas folhinhas, florzinhas, na verdade, ó. Essas florzinhas veio junto quando a Mércia me mandou o kit na caixinha. Essas florzinhas veio junto, gente, ó. A gente não joga nada fora, a gente decora tudo, olha. Aí, coloquei algumas cenourinhas também. Gente, olha o detalhe das minhas formigas. Olha que coisa linda. Olha as minhas formiguinhas, gente. Que fofa. Aí, o que elas estão carregando aqui, eu coloquei uma balinha, sabe? Essas balinhas de goma? Coloquei uma balinha, ó, em cada uma, tá vendo? Muito fofa essas formiguinhas, né? Eu vi elas no Instagram, numa mesa, e eu fiquei encantada. E aí, vai eu procurar formiguinha pra comprar. E achei muito fofa, muito linda. Aí, aqui ficou nosso bolo lindo, olha. De chocolate com brigadeiro de cenoura, gente. Pensa num brigadeiro bom. Nossa, dá vontade de ficar comendo de colherada. Tão gostoso que é. Aí, aqui no meio, ó, pra ficar mais bonitinho, eu coloquei chocolate granulado. Coloquei aqui esse topo aqui de bolo aqui, ó. Só pra dar mais uma gracinha aqui, né? Essa mini boleira, eu coloquei aqui as, essas bisnaguinhas, que eu acho super fofa essa mini boleira. Olha que graça. É muito bonitinha, gente. Aí, aqui, deixa eu mostrar pra vocês, olha. Quando eu fui fazer a torta, aí sobrou, né, o recheio sobrou. Era muito recheio pra pôr na torta. O que que eu fiz? Peguei aquele recheio que vocês viram aí eu fazer. Só acrescentei maionese e requeijão, gente. E, olha, ficou um patê delicioso, ó. Coloquei aqui com umas torradinhas, tá vendo? Eu acho que é suficiente essas coisas que estão na mesa aqui, ó. Porque é muita coisa já, né? Já tem a torta salgada, já tem o bolo, tem bisnaguinha, tem torrada. Eu acho que não precisa de muita coisa mais, não. Eu acho que já tá de bom tamanho, né? Aí, esparramei o resto das folhinhas aqui, ó. Coloquei folhinha aqui. E, gente, esse potinho aqui de acrílico, ele é muito bom. Porque ele tem uma tampinha, ele é hermético, sabe? Você pode fechar e pode pôr na geladeira. E é uma dica bem legal também, esses potinhos, né, de acrílico. Tem um mais lindo que o outro e você pode usar. Porque daí você pode trazer da geladeira pra mesa, da mesa já guardar na geladeira. E é muito prático, né? Eu gosto de praticidade. Acho que praticidade é tudo pra gente não ter tanto trabalho, né? Quando vai montar a mesa, já tá tudo certinho, nos potinhos certinho, né? E lembrando também, gente, que olha essa decoração que linda, gente. Olha. Lindo, né? Os coelhinhos rústicos. Essa decoração toda da minha amiga Gabelle Decor, tá bom? Da minha amiga Adriana. Eu vou deixar aqui o Instagram também dela pra vocês. Ela vende pelo Mercado Livre e entrega aí também pra todo o Brasil. Dá tempo ainda de vocês comprarem pra chegar aí pra Páscoa, tá bom? Tem um ali também, ó, que tá até pendurado ali na minha porta, olha. Ele é muito fofo, gente. É uma gracinha. Tem esse aqui também aqui na bicicletinha, olha, gente, que fofo. E tem o coelhinho que tá ali na garupa, olha. É muito lindo, né? Muito fofo mesmo. E ficou assim, gente, a mesa. Eu achei que ficou muito linda, muito fofa. Ficou uma mesa, assim, bem... Bem pra criançada mesmo, né? Uma mesa bem temática aí. Embora esse americano aqui e esse guardanapo a gente vai poder usar ele o ano inteiro, né? A temática aqui da mesa tá só ali no porta-guardanapo. E aqui nos itens de decoração mesmo. Porque o guardanapo e o americano a gente vai poder usar aí o resto do ano aí com certeza, sem problema nenhum. Só saber combinar, né? Então, é isso, gente. Essa aqui é a minha mesinha. Hoje foi um vídeo bem prático, né? Essa torta aqui é deliciosa e super fácil de fazer. Esse bolo também não tem segredo nenhum, gente, pra fazer. Muito simples, muito fácil. Inclusive, esse pedacinho aqui que caiu aqui, ó, tá me incomodando. Eu vou limpar ele daqui. Vou pegar um papelzinho e vou passar ali. Tá me incomodando, gente. Acho que a gente tem que deixar tudo bonitinho, né? Arrumadinho. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado aí dessa mesa. Eu achei linda, muito fofa. Espero que vocês tenham gostado aí, tá bom? Vou trazer mais mesas aqui de Páscoa pra vocês. Vou trazer um cardápio completo aqui pra um almoço também de Páscoa, tá certo? Já deixa aí nos comentários o que vocês gostariam que eu fizesse de sugestão aqui. O que vocês gostam de comer aí. Tem muita gente que não gosta de peixe. Eu já fiz aqui um vídeo que tem peixe. Inclusive, se você não assistiu, vou deixar o link aqui pra vocês verem que eu fiz um peixe no leite de coco maravilhoso, gente. Mas tem gente que não gosta, né? Não gosta de peixe. Então, deixa aí nos comentários o que vocês gostariam que eu fizesse aqui. Vamos dar uma sugestão de cardápio aí. Vamos ver qual que é o cardápio aí que vocês vão montar aí pra eu aqui tentar reproduzir aqui, tá bom? Então, essa é a mesinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de me seguir lá no Instagram, que é blog Simone Saldanha. Tô todos os dias por lá. Respondo todo mundo no direct. Todo mundo, gente. Todo mundo que me chama lá, eu respondo com o maior amor e carinho, tá certo? E fiquem todos com Deus, gente. Até o próximo vídeo. Não se esqueça também de se inscrever aqui no canal. Compartilha o vídeo aí, tá certo? Se inscreve. Compartilha com as amigas pro canal crescer cada vez mais, tá bom? Beijão pra vocês e tchau, tchau.